o salve salve galerinha beleza aqui é o Nii estamos aqui de voz com o nosso episódio do mobile é claro que vou comprar um pacotinho aqui comprando com o super DNA né então vamos lá que a gente vai ganhar aqui não parte dos de Zico em prêmios de prêmios de Zico é uma boba né isso chegam até ali que tá dando dons de Gênesis 2 né deixou isso tá rolando aquela musiquinha aqui por causa disso daqui ó enviar a ele e fazer uma captura aqui de moedas também esse aqui também aqui já reabastece esse aqui também já faz a continuidade foi esse aqui também mesma coisa nível 30 né foi também aqui coletar ele aqui beleza coletamos vem aqui dá para fazer aquela mega evolução até que ele é bonito hein cara da hora para ele ó bonitinho 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 é de bola e vamos ver aqui eu venho aqui ó jurássico né então aqui ó vou ficar assim não vou ficar gastando lá de bobeira né não tem necessidade se eu tivesse com com um vip até fazia mais né para que né certo foi 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 isso aí é boa eu estou usando bastante carnívoro choque né vou começar agora né é usar acelerações que eu tô fazendo assistindo os vídeos né isso boa mas cinco ali pegar tudo boa quentinho vinte duzentos e cinquenta cinquinhos show ali foi coletar aqui também beleza uma pra cá na parte da batalha vamos ver que tem alguma coisa de que interessante que dá para nós jogar aqui opa tem um negocinho aqui irmão vamos tentar isso aqui poder herbívoro hum onde tá o poder herbívoro então esse aqui seria bom hein 14 horas mas porém é só criaturas fortes né mano vamos ver o poder de herbívoro aqui herbívoro 3 aqui nós já ganhamos aqui um bônus nós vamos com isso daqui então assim se tiver fácil né bora só tem que saber jogar né não vamos lá eles iram sauro nível 40 30 30 entrou sauro e esqueci este estiracossauro sei lá como que é o nome esqueci o nome dele que o último tá com 12 nós vamos pagar com três né tem que usar tudo 164 até gastar dois nós estamos na vantagem então 763 3 também já derrota também né que eu tô vendo isso aí 302 e 300 e 200 na 302 300 e 3200 3200 tô falando abobrinha já eles também já derrota não derrota não então aqui já finalizou então 4 eu tô primeira parte já foi e até que foi rápido né e lá certo e parabéns né você recebeu ok desafio do herbívoro lá 4 dias agora complicou né agora né colocou hoje em jogo né é interessante vou fazer o mais dois tem gostar a poucos aquela trancada legal 564 560 2.000 e 3.000 de life né é complicado esse aqui tá bem bem complicado esse que não dá para colocar só se for contra o último mas só que porém a é porque eu tenho um de 100 de ataque como que é quatro dias quatro dias deixa eu ver o que dá para nós fazer dois ataques não derrota não é não derrota a gente dois ataque e trazer ele para o nível quase também porque ele é muito bom mas porém como tomo sem coisa mas eu vou trazer Gastar algumas coisinhas aí Geralmente eu não tô muito focado Nesse jogo, né, tô focando nos outros Então, geralmente dou Um pouquinho mais esquecida, mas como que tem O tiranossauro, eu vou começar a voltar a jogar de novo, né Geralmente dá uma bugada, né Agora não sei qual criatura Eu coloco, né Vou colocar esse É Acho que vou colocar isso aqui Pra ver se a gente consegue Aí vai ficar o Monostegos tops Como final, né, pra aguentar toda a pancada Na última rondada, se a gente ganhar essa aqui Vamos lá, então Vamos gerar ponto, aqui a gente vai riscar mesmo Eu creio que dois não derrota É, foi isso mesmo Dois não derrota Três, cara, até que derrota Mas vou fazer assim, ó Não, derrota não Três não derrota não, 3700 não derrota Beleza Tá com dois pontos na mão Vou colocar dois e três aqui Vamos ver o que a máquina vai fazer Vai ficar com quatro pontos na mão Usou tudo, né Gastou tudo Fizemos a máquina forçar, né Certo, certo Aqui foi Certo Isso Dois e dois Eu tava clicando meio devagarzinho pra ver se ia dar um double click, né Um mouse, né Logo logo eu vou trocar já A máquina não quis atacar Tá segurando o jogo, né máquina Vamos fazer o seguinte Vamos fazer três aqui E três aqui Três Tem um ponto, cinco Dois não derrota Dois não... É Beleza Show Isso Acho que dá pra fazer tudo já, né Última batalha Já ganhamos Já Isso Aqui já foi Ganhamos já Show Aqui Com ele Toma Oi 25 mil De dano Beleza Show de bola Frequentinha De novo Última batalha Agora Nossa senhora Agora é pra complicar, né A vida do pião Sério, cara Calma aí, então Eu vou fazer um teste Eu tenho Nós temos quatro dias Então os quatro dias Quando for o final A gente vai ter que usar Esses três aqui no começo Vamos ver se a gente consegue ganhar Aqui Mano É muito buff, mano Contra esses carnívoros Cara É muito buff Eles vão ficar Mas vamos lá, né Nós estamos aqui Vou começar Como que vai começar Com dois de ataque Vamos defender um aqui Vamos ver Como vai ser Essa jogada Beleza Show Dois Dois Vamos fazer ele gastar também Eu podia ter colocado um Não, um não De novo não Não podia colocar um não Beleza Entrou Já Então na nossa Já tá Já tá no esquema Já tá no esquema Vamos lá Tem que forçar ele gastar, né Quatro Vamos ver se ele gasta tudo A máquina Não, gastou só três Ficou com um na mão Ixi, não faço nem cóssega, velho Isso aqui não faço nem cóssega Vamos tirar um pouco Pra ver Tadinho 5 Usou tudo A máquina 943 Dá pra fazer alguma coisa Aí já dá pra fazer alguma coisa Aqui é um ataque só Vamos lá Aqui é um ataque Beleza Show Tirando o Sauru Gênesis 2 Vamos lá A máquina não quis atacar Provavelmente Vai colocar quatro Ou algo assim do tipo A gente vai forçar também Dois de ataque Já não derrota mesmo Porque a gente tem 6k de life Já vem com 6 6 de uma vez 6 de uma vez Beleza Vamos lá 6 de uma vez Bora E mais um Beleza Aqui Eu defendo com 3 E Gere 2 Oi 2 Acabou Aqui 2 acaba Não tem como 2 acaba 943 Opa, já até gastou 3 Show A máquina foi na emoção E ganhamos Foi de bola Aqui só tinha que saber jogar Se eu colocasse lá Pra defender no começo Eu ia perder lá Na segunda Na segunda parte Digamos assim E ganhamos um Prata Queria ganhar um Ourinho Mas tá bom Fechou Aí Outro pacote Já Pra liberar ele Tiltansaurus Da hora Beleza Então aqui Eu posso Brincar mais Aqui Vou jogar um PVP Daqui a pouco Pra completar as missões É claro Sempre completar as missões Assistir um anuncinho Três a aceleração Esse aqui é o diário Mas o importante É esse daqui Essa aqui Dá bastante Vai usar Carnívoros E choque Jurássico Deixa eu ver aqui Esse aqui já está na aceleração Grátis Porque aí já também Já conta A aceleração grátis E última Coleta Aqui Também já Completou Prehistórico Comedores de herbívoro De folha E foi também Rapaziada Show E garotinho Boa Então é isso Galerinha Foi simples Digamos assim Foi simples Mas é isso Galerinha Não esquece Deixar seu like Se inscreve no canal No próximo vídeo Até mais Um forte abraço A todos E fui